Vamos falar agora do Alejandro, e o Casemiro citou mais de 100 dias sem marcar gol, eram 16 partidas sem marcar. O Alejandro que é líder do time em gols e também um dos melhores em assistências. E a gente ouve essa matéria, vê essa matéria do nosso Rodolfo Rage, falando sobre o atacante no Vitória, que enfim saiu do jejum. 16 jogos sem balançar as redes. O último foi esse aí no dia 20 de março, em cima do Bahia na derrota por 2x1 pela Copa do Nordeste. 106 dias depois, na última quinta, contra o Corinthians Alejandro Bruncou, e de forma dobrada, hein, pra tirar aquela zica. E não é que o mal olhado em cima do camisa 9 do Vitória saiu mesmo? No último jogo, diante do Criciúma, ele tornou a marcar. Gol importante que, além de ter ajudado o time a conquistar os 3 pontos, Manteve o Alejandro como o maior goleador do Vitória em 2024, com 9 gols. O Leão agora fará mais uma partida dentro do Barradão. Nesta quinta-feira, enfrenta o terceiro colocado Botafogo para continuar subindo na tabela de classificação. A expectativa é de casa cheia. Expectativa de casa cheia, quinta-feira, 9h30 da noite, Vitória e Botafogo, 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Alejandro era o que estava faltando ali para, de fato, Vitória ser competitivo na Série A do Campeonato Brasileiro. O time já vinha jogando mesmo, mas o atacante ainda vivia esse jejum muito incômodo, de mais de 100 dias, e nos últimos dois jogos marcou 3 gols. Parece que embalou agora o Alejandro, tomara que siga essa sequência no restante da temporada. Esse Vitória que, no Barradão, tem conseguido se recuperar, e o mando de campo é a grande esperança para a partida contra a equipe do Botafogo. Afinal, o Vitória, nos últimos 10 jogos, marcou 13 pontos em um outro time, em comparação àquele início ruim de Brasileirão. Né, Caio? Nas últimas 10 rodadas, o Vitória somou 13 pontos. Tem a 11ª colocação. A recuperação é muito clara e evidente. Thiago Carpini conseguiu recuperar jogadores que já não estavam atuando tão bem. E conseguiu, inclusive, fazer com que jogadores de outras posições pudessem performar sendo improvisados. O William Lepo, que é lateral direito de ofício, fez uma ótima partida contra o Criciúma de zagueiro. O Lucas Esteves é o titular da posição onde ele dividia com o Patrick Calmon. E o Alejandro, que tinha feito o seu último gol no Clássico Bavi pela Copa do Nordeste, e na temporada tinha somado 5 gols no Baiano e 1 na Copa do Nordeste, nas últimas duas partidas, marcou 3 vezes e concedeu uma bela assistência. Agora tem o Botafogo pela frente, a equipe que venceu o Atlético Mineiro por 3 a 0. É uma das equipes que vai brigar pelo título. E o Vitória precisa impor o seu jogo. O meio de campo, cada vez mais, tem feito boas partidas. E o Alejandro, que, como citei, voltou às pazes com os gols. E o Vitória, décimo quinto, colocado com 15 pontos, apostando tudo em vencer o Botafogo para chegar a 18 e começar a se distanciar ainda mais desse Z4 do Brasileirão. Está melhorando, Vitória. Está melhorando, né? Bem, Vitória, agora a gente pode falar que está faltando a ser colossal. Vitória é colossal. A torcida merece, porque estava lá embaixo. Sem dúvida. Acho até que o torcedor pode melhorar os números no barradão, né? Última partida, pouco mais de 16 mil torcedores. Vitória de volta à Série A, está se recuperando no campeonato. Tomara que quinta-feira a gente tenha um público ainda melhor no estádio Manuel Barradas.